Ô Sudário, vem cá Aquela música que gravou do Fernando Mendes Fernando Mendes, né? Vamos cantar ela? Vamos lá, vamos lá Vamos para o intervalo, o Sudário cantando Ó que clássico que ele gravou 2018 Cadeira de Roda Fernando Mendes na voz de Sudário 2018 Alô Sudário Mogas Alô Luciene Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza Chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante Sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Tudo eu daria Pra ver Novamente Sorrir Sentada na porta Em sua cadeira De rodas ficava Seus olhos tão lindos Seus olhos tão lindos Sem ter alegria E não lhe falei E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria E sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira Em sua cadeira Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver Novamente Sorrir Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De rodas Tudo eu daria Pra ver Novamente Sorrir E sem alegria E sem alegria E sem alegria E sem alegria